Na novela Coração Indomável, Otávio se encontra inesperadamente com Joaninha e Lupita. Dóris entra no quarto de Otávio sem pedir permissão. Maricruz se apresenta no estúdio de Afonso para que ele comece seu quadro. Célia diz a Clementina que encontrou um brilhante. Novela Coração Indomável, resuma do capítulo de segunda-feira, 8 de novembro de 2021. Otávio pede a Dóris que pare de beber, pois já está ficando bêbada. Clementina chega ao estúdio de Afonso. Otávio retira Dóris da festa. Ela o abraça e diz que o ama. Clementina e Maricruz entram na festa e encontram Otávio com Dóris saindo apressados. Em seu apartamento, Maricruz diz a Joaninha que viu Otávio e Dóris se beijando. Afonso diz a Maricruz do que contará quem é a amante de Otávio Narvaz. Afonso diz a Maricruz do que se casará com Mercedes apenas por dinheiro. Simone e Danilo se casam. Afonso diz a Maricruz que Otávio planeja se casar com Dóris. Afonso diz a Otávio que não pintará Dóris, porque outra mulher que antes resistia está começando a ceder. No parque, Otávio se encontra inesperadamente com Joaninha e Lupita. Ele pega a filha nos braços e abraça emocionado. Maricruz diz a Clementina que não se importa em ir, sozinha ao estúdio de Afonso. Otávio pede a Joaninha que o leve até Maricruz. Ela se recusa dizendo que Maricruz não está em casa. Otávio então pede para que ela seja sua cúmplice para que ele possa se aproximar de Maricruz. Maricruz ajuda Afonso a escolher quadros para exposição. Dóris entra no quarto de Otávio sem pedir permissão. Bate na porta e Otávio esconde Dóris no banheiro. Afonso entra e percebe que o quarto está com perfume de mulher. Clementina diz a Maricruz que tem muito carinho por ela e gostaria de adotá-la como filha. Afonso tenta sair do quarto de Otávio, que tenta o impedir, mas Dóris não permite. Célia fica escandalizada ao ouvir Clementina dizer que Maricruz é como sua filha e pedir a Mercedes que a veja como um membro da família. Otávio diz Afonso que não suporta Dóris e pede que ele tente conquistá-la de vez. Célia diz a Clementina que certamente Afonso e Maricruz irão se entender. Mercedes conversa com Maricruz como amiga, e a pergunta se ela se sente atraída por Afonso. Célia diz a Clementina que Mercedes e Afonso, já casados, viverão na casa dela para que possam supervisioná-los. Maricruz pergunta a Mercedes a razão pela qual se interessou por Afonso. Novela Coração Indomável Resuma do capítulo de terça-feira, 9 de novembro de 2021 Maricruz aconselha Mercedes a se deixar presentear por homens ricos e se aproveitar de sua beleza. Maricruz diz a Mercedes que peça permissão a Célia para procurar alguém que ajude a mudar de aparência. Joaninha diz a Maricruz que em respeito a Otávio e Dóris, é provável que as coisas não saiam como ela pensa. Maricruz diz que a decepção que sofreu com Otávio não tem desculpas. Maricruz pede a Clementina que convide Mercedes para passar uma semana com elas. Joaninha dá a Otávio o número da casa de Clementina, onde trabalha Maricruz. Mercedes se impõe perante Célia e diz a ela que ficará uma semana na casa de Clementina. Maricruz se surpreende ao receber um telefonema de Otávio e, sem saber o que dizer, joga o telefone no sofá. Afonso diz a João José que está certo que conseguirá fazer de Maricruz o que quiser. Maricruz se apresenta no estúdio de Afonso para que ele comece seu quadro. Maricruz diz a Afonso que, se ela quiser, faria com que Otávio deixasse Dóris de novo. Clementina diz a Afonso que sua família se encontra na ruína e que Mercedes seria sua salvação. Maricruz chega a casa antes do habitual e Joaninha fica nervosa. Nesse momento chamam na porta e Lupita, emocionada, pensa que é Otávio e diz papai. Novela Coração Indomável Resumo do capítulo de quarta-feira, 10 de novembro de 2021. Maricruz pergunta a Joaninha por que Lupita disse papai ao escutar chamarem na porta. Joaninha, nervosa, diz a Maricruz não saber o motivo. Maricruz pensa que deve vigiar Joaninha. Dóris pede, ajuda a Afonso para que Otávio aceite ficar com ela. Afonso diz a Dóris que não garante que Otávio aceite, mas que tem certeza que Maricruz terminará o odiando. Célia diz a Clementina que encontrou um brilhante de, pelo menos, três quilates e que o dará a Afonso. Afonso diz a Maricruz que tem medo de se apaixonar já que é capaz de qualquer coisa quando é rejeitado por quem ama. Otávio se, desespera ou não poder se aproximar de Maricruz e diz a Joaninha que se casará com Dóris, já que nunca poderá conquistar novamente o coração de Maricruz. Joaninha lhe pede que entenda a situação em que deixou Maricruz quando ela o viu junto a Dóris. Afonso pensa em pintar Maricruz nua. Maricruz aconselha Mercedes a mudar de aparência e se oferece para arrumá-la para que Afonso a veja. Maricruz, termina de arrumar Mercedes. Clementina fica surpresa ao vê-la. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir e apertar o sininho para saber tudo do canal Sérgio Bastos Oficial em primeira mão. Novela Coração Indomável, resuma do capítulo de quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Clementina diz Afonso que Célia saiu com Mercedes depois da visita de Otávio. Ela ainda, diz que, pelo ciúme de Otávio e desconfiança de Célia, Afonso deveria deixar de fazer a pintura de Maricruz. Ele não concorda. Por telefone, Afonso diz a Elsa que o caso deles não pode ser levado adiante porque ela é uma menina. Na galeria de arte, Afonso se assusta por tanta concorrência. Célia, Clementina e Francisco observam o quadro à dama. Dóris entra e, ao ver o quadro de Maricruz, o critica. Otávio diz que Maricruz é muito bonita e Dóris não deve ser hipócrita negando a beleza da rival. Aníbal escuta e vai e decide as críticas positivas à sua pintura, à liberação. Otávio enfrenta dois homens que falam do quadro de Maricruz, denegrindo-a dizendo que a modelo da pintura é o novo caso de Afonso. Otávio exige que Afonso retire da exposição o quadro à dama. Otávio, furioso, reclama com Maricruz, alfende e sai. Clementina comenta com Francisco sobre os elogios que a imprensa fez sobre a exposição de Afonso, principalmente ao quadro Liberação e ao de Maricruz. Maricruz diz a Joaninha que os melhores quadros e donos das melhores críticas foram os de Afonso, principalmente o intitulado à dama. Novela Coração Indomável, resuma do capítulo de sexta-feira, 12 de novembro de 2021. Em seu estúdio, Afonso serve vinho a Aníbal, o apressa a tomá-lo e oferece dinheiro pelo quadro Liberação. Aníbal se nega a vendê-lo e o diz que escreverá o trabalho numa grande exposição, na qual pode ganhar fama e muito dinheiro. Lucrécia, Leonor e Hermine elogiam o sucesso da exposição de Afonso e parabenizam Mercedes por seu casamento com Afonso. Afonso se despede de Aníbal e pensa em não devolver a ele seu quadro. Um apreciador de pinturas alemão oferece uma grande quantia em dinheiro a Afonso pelo quadro Liberação. Afonso se nega a vendê-lo, então o comprador aumenta a oferta e o diz que o quadro é um trabalho de genialidade. Clementine e Maricruz ouvem que o quadro a damas foi roubado. No quarto do hotel, Otávio, furioso, destrói o quadro a dama. Maricruz chega ao estúdio de Afonso e escuta Aníbal que lhe pede que devolva sua obra. Afonso oferece mais dinheiro pela obra. Afonso diz a Maricruz que ofereceu uma alta quantia em dinheiro a Aníbal, porque já vendeu muitas obras. Maricruz o chama de ladrão e Afonso diz que se ela não se aliar a ele, processará Otávio pelo roubo do quadro a dama. Amigos, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal Sérgio Bastos Oficial, deixar o seu like, curtir e apertar o sininho para ficar por dentro dos próximos capítulos da novela Coração Indomável. Até o próximo vídeo. Fui. Apaga.